Fabrício Viola, Araguaia, Altair e Alexandre aqui no nosso Entre Amigos. Obrigado, Brasil! Até semana que vem! Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Tudo acaba e não vem nada Se ontem eu por lá passei Saudade apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelera Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz E da realidade É o doce veneno